Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Antes de mais quero desejar a todos um bom ano. Este ano seja melhor do que o anterior. Com o primeiro vídeo do ano decidi aceitar o desafio que me fizeram em 2015 e que só consegui fazer agora este vídeo, que é uma maquilhagem sem pincéis. Fiz os olhos e a cara tudo com as minhas mãos e com um cotonete e discos de limpeza. Não vi uma tarefa lá muito fácil, não está assim perfeito, não está muito bem esfumado, principalmente aqui o blush e o contorno. Os olhos até, acho que até está bom. A base, é óbvio que toda a gente sabe que dá para dar a base com as nossas mãos. Se querem ver como fiz esta maquilhagem, é só continuarem a ver. Vou começar por usar uma base de sombras e hoje vou usar a I Love Stage da Essence. Como sempre costumo fixar a base de sombras com uma sombra clarinha para ajudar a esfumar as cores como por cima. E especialmente hoje, como vou usar os meus dedos e um cotonete para dar ali uma ajudinha no fim, é essencial usarmos uma sombra clara para fixar, porque como é os nossos dedos, vai-nos ajudar muito mais a esfumar aquilo que vamos fazer. E então, a paleta que eu vou usar hoje é esta assim da Sephora. É esta assim. Se não estou em erro não nesta paleta é a It Palette, mas eu depois confirmo e vou deixar a lista dos produtos lá no meu blog. E o link vai estar aqui em baixo para poderem ver. E vou usar esta sombra para em toda a pálpebra. Vou deixar só aqui a primeira metade da pálpebra móvel, porque eu vou pôr lápis branco. E então, só depois, vou fixar esta parte com o sombra. Agora com um lápis branco da Sephora, que é o Long Lasting Cold Pencil. É o Pure White 08. Para que esta sombra fique ainda mais clara, como está deste lado. E esbatemos com o dedo o lápis. Com a mesma sombra que usámos no resto da pálpebra, vamos agora pôr aqui em cima. A segunda sombra que eu vou usar é esta. No meio e trazendo até o fim. A esfumar para em cima. E façam isto com movimentos leitos. Não façam muita pressão. Não duro. E vão trazendo assim para cima, ao côncavo. Esta cor. A terceira cor é este castanho daqui. E com um lindinho. E com este mesmo dedo, sem estar limpo, tem a mesma sombra de há pouco, vem para ajudar a esfumar. E com um castanho ainda mais escuro, vou usar este aqui. E com o castanho ainda mais escuro, Um lápis castanho que vem na paleta, que é este, castanho escuro, vou fazer um risco normal. Com o cotonete vou esfumar aqui um bocadinho o ananho e com o castanho mais escuro da paleta, que é este, vou passar por cima do risco. E com o mindinho e o mesmo castanho. Agora para o eyeliner ficar mais abatido como está aqui, venho com aquela primeira sombra clarinha, que usámos toda a pálpebra e volto a pôr aqui por cima. Com a paleta da Sleek Makeup, a Bad Girl, vou usar o preto, que é a Connoir. Com a cor clarinha, passámos aqui por cima. Vou usar a paleta All Around Concealer da Catrice e vou usar esta aqui, já limpei os dedos. Agora com o Prime & Fine Smoothie Refiners, também da Catrice. A base que eu vou usar é também da Catrice Even Skinny Tone. Com o Mineralize Concealer da MAC, o NC15. Vou ainda pôr aqui na cana do nariz, o arco do copilha, o cacho, um carinho de testa. Agora com o pó compacto All Matte Plus da Catrice e com um disco de limpeza, um disco de altão, vou com esta parte daqui. Mais recta, vou pôr assim um pouquinho de bola, para fixar aqui abaixo dos olhos. Para finalizar os olhos, vou usar o lápis castanho que vem na paleta e vou por cima é rentinho, à raiz das pestanas inferiores. Com a paleta da ceifra e um cottonite, vou utilizar o que está em massa escuro da paleta, para esfumar aqui abaixo um bocadinho. Este castanho de paleta e esta parte do menino, para dar um armoço de fumar, é esta parte de baixo. O rímel vou usar da Catrice Glamour Doll. Este rímel, passado um longo tempo de realização, convém entrar no sexo porque ele fica bastante despiço. Agora com o Anti-Blemish Solutions Powder Makeup da Clinique, vou usar para contornar o meu rosto e vou usar os dedos. Se fosse cremoso, era muito mais fácil a aplicação com os dedos, mas vamos ver o que vai sair daqui. Com o algodão de a pouco. Para o gelacho vou usar também da Catrice, que é o Sun Rose Avenue, que é um rosinha. Para os lábios vou usar o lip liner da Essence, que é o Honey Berry e vou usar isto como batu. E este é o resultado final da maquilhagem. Não fui tratar lá muito fácil, mas lá consegui fazer. Não está perfeito, perfeito, perfeito. Não está super bem esfumado. Mas, se calhar se tivesse que recomendar um pincel só bom, se calhar recomendava o pincel do blush e do contorno, porque foi onde encontrei mais dificuldades a fazer, utilizando só os dedos. Por isso, é uma questão de tentarem e de verem aquilo que resulta por convosco. E espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de pôr o gosto neste vídeo e se gostaram, subscreverem e partirem com as vossas amigas, também para elas ficarem a conhecer mais técnicas e maneiras e truques de maquilhagem. Por isso, obrigado por assistirem e até ao próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho